Olá, pessoal! Bom dia para vocês, segundo ano, segundo ano, página 7, aqui nós vamos. Agora nós estamos na página 7. Unscramble. Lembra dos brinquedos que nós vimos na aula passada? Então, as letrinhas estão todas embaralhadas. Tem que colocar na hora de certa e colocar ali, tá? Ok? Prece bem a atenção. E daí, depois que você colocar, por exemplo, repita. Eu vou fazer o primeiro com vocês, letter A. O primeiro é Ted Bear, tá? O resto vocês fazem lá e caprichem lá. Façam e colocam as palavrinhas certas e repitam em inglês cada vez mais. Let's go to the page 8. Here we go on page 8, number 4, exercício 4. Repita o título com o teacher. Find the words and write them in the correct space. Acha as palavras e escreva-as nos espaços corretos. Aqueles brinquedos lá. Vão ter que voltar lá naquelas páginas, você olha e vê quantos espaços tem para vocês escreverem os brinquedos em inglês. Depois disso, tem a cruzadinha, o crossword puzzle. Vão colocar as palavrinhas que vocês acharam. Colocar ali em cima, achar na palavra cruzada embaixo, tá? É um pouco demorado, mas acho que vale a pena para vocês lembrarem e aprenderem os vocabulários. Ok? Let's go to the page 9. Here we go on page 9. Number 5, exercício 5. Listen and number. Escuta e numere. O teacher vai falar agora, por exemplo, number 1. Que brinquedo que é? Você vai colocar 1 lá no brinquedo. Number 2, 3, tá? Dá para praticar os números também agora aí. Vamos lá. Number 1, bike. Number 2, teddy bear. Number 3, skateboard. Number 4, marbles. Number 5, yo-yo. Number 6, video game. Number 7, boat. Number 8, bike. Number 9, doll. Great! Agora vamos lá. To remember. Colors. Para relembrar as cores. Vamos lá? Repeat. Orange, blue, pink, green, brown, white, black, red, gray, purple, yellow. Isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana, hein? See you next week. Bye, bye.